Música 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 Aplausos Direto! Direto! Vai continuar! Jogo direto! 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 Direto, direto, direto! Direto, direto, direto! Direto, direto, direto! 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 Aí está, portanto, o final da disputa número 15, disputa do cinturão, até 91 quilos! Augusto, Augusto! Porta, porta, porta! Então, vamos lá! Temos aí, na disputa do cinturão! A vitória do cinturão!